Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre nós temos aqui um assunto novo para tratar com vocês. Hoje nós vamos tratar de direito comercial e eu já já vou dizer para vocês quem é que vai participar aqui das respostas que nós temos para o programa de hoje. Falando em respostas, vocês podem mandar as perguntas, que não precisa ser exatamente sobre o tema do dia, pode ser sobre qualquer tema, agora, principalmente aqui, nós tratamos aqui, agora vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail, qualquer um dos dois desses endereços que estão aí na tela, vocês podem usar para fazer os questionamentos de vocês. Vocês podem também assistir esse programa ao vivo clicando em TVE, no site da TVE e entrar lá onde diz TVE ao vivo, tá bom? Eu falei que hoje a gente vai tratar de direito comercial e eu vou conversar aqui com Evanira Guiardo Santos, que é diretor do Fortus Group e contador e mestre em economia. Tudo bem, Evanira? Tudo bem, tudo bem, Machado. Sempre uma satisfação estarmos aqui contribuindo, trazendo muito serviço para os consumidores e hoje com esse tema tão relevante e num momento tão apropriado também. É o momento em que as pessoas começam a tratar do seu imposto de renda, não é? Bom, no programa de hoje reunimos algumas questões que falam sobre doações com incentivo do imposto de renda. Esse é o assunto do programa. A primeira pergunta é do senhor Matias. O que são as doações com incentivo do imposto de renda de pessoas físicas, Evanira? Muito bem. As doações com incentivo do imposto de renda das pessoas físicas são a forma que os cidadãos, não é? As pessoas naturais, pessoas físicas, têm de destinar uma parte do seu imposto de renda devido, não é? Para fundos, para instituições. Eu trago aqui alguns fundos como a criança e adolescente, fundo nacional, estadual, municipal do idoso, fundo da cultura, atividade audiovisual, incentivo ao desporto, que podem ser efetuadas, então, efetuadas doações diretamente para esses fundos, também para projetos, projetos aí do Programa Nacional de Apoio à Saúde, tendo aí como limite 6% para criança e adolescente, idoso, cultura, audiovisual e mais 2% para essas áreas aí da saúde. Um detalhe aqui, que eu trago aí uma primeira dica, muitas vezes o contribuinte lá do imposto de renda desconhece, que é, quem tem imposto a restituir, mas que ficou uma parcela daquilo que ficou retido na fonte como devido, também pode doar. Ah, é? É. Que coisa boa isso, então. Se mesmo tendo a restituir, eu posso fazer a doação e depois eu restituo um valor maior ainda. Que coisa boa. A dona Juliana, ela pergunta o seguinte, ela quer saber quem pode realizar doações com dedução no imposto de renda. Muito bem, como essa doação com dedução do imposto de renda, ela é uma previsão legal, somente as pessoas físicas, no caso aqui, que entregam a sua declaração pelo modelo completo, ou seja, aquele em que ela vai informar todas as suas rendas, deduzir as despesas e outras deduções legais, como dependente, por exemplo, e vai achar o valor do imposto a pagar. As pessoas físicas, então, que entregam a sua declaração pelo modelo simplificado, infelizmente, Machado e Juliana, não têm esta opção de realizar essa doação com incentivo do imposto de renda, ou seja, pode fazer a doação, mas não terá essa restituição. Então, quem pode fazer a doação serão as pessoas que fazem a entrega pelo modelo completo, com deduções legais. O Matheus aqui pergunta o seguinte, as empresas também podem fazer doações para instituições de projetos? Podem, Matheus, podem e é uma grande oportunidade que as empresas têm para fazer as doações também, não só as pessoas físicas, mas também as pessoas jurídicas, as empresas. O grande detalhe são as regras que têm para que essas doações realizadas, porque qualquer pessoa, independentemente de se beneficiar de uma restituição ou não, pode, e eu até acho muito saudável, pode auxiliar instituições, projetos que se identifiquem. Mas as empresas, então, que poderão se beneficiar são as empresas optantes do lucro real. O que são as empresas do lucro real? São aquelas que, semelhante à pessoa física que faz pelo modelo completo, no lucro real as pessoas jurídicas, então, elas vão fazer um cálculo de toda a sua renda, suas deduções de custos e despesas e encontrar o valor do imposto a pagar. E poderá doar, então, até 4% do seu imposto devido para fundos e instituições. Isso em relação às empresas? Empresas. Pessoas físicas é 6 mais 2 dá 8. Pessoas jurídicas é 4% que pode fazer a doação. Mesmo quem tenha um, como é que eu vou dizer, como é que eu vou dizer, Valir, um, seja MEI? Não, MEI também não pode. Não pode o MEI, optante do Simples, lucro presumido são, por que que não pode? Porque o seu imposto, o seu tributo, ele é calculado com base num percentual do faturamento. No MEI, no caso, é um valor fixo. No caso das empresas do Simples, Simples Nacional e lucro presumido, elas não têm esse incentivo porque o imposto que é pago é com base num percentual do seu faturamento. Diferente das empresas do lucro real que fazem todo um cálculo para encontrar o seu lucro. Essas podem fazer a doação. Então, o MEI pode doar, mas não terá o incentivo fiscal. Ah, sim. O MEI pode doar, mas não terá o incentivo fiscal. Esse é o grande detalhe. Esse é o grande detalhe, é verdade. Temos aqui a pergunta da dona Ana Luíza. Todo o valor descontado do imposto a pagar, o valor doado será todo recebido de volta? Luíza, não. Depende. Ana Elisa. Ana Elisa, desculpe, Ana Elisa. Depende. Na verdade, ao longo do ano, a pessoa vai mudando a sua estrutura de rendas e despesas e pode haver uma variação do imposto a pagar. Então, somente aí no caso aqui 6, mais 2, 8% que serão restituídos sobre o imposto de renda devido. Então, se a pessoa doou um valor superior a este limite, aquele valor acima, ela não vai se restituir. Então, poderá doar, mas não terá de volta este valor restituído. Salvo numa outra situação, que é lá na declaração do imposto de renda direto. Ah, bom. Tem imposto de renda e imposto de renda. São detalhes. São as regras que nós temos, porque podemos efetuar doações ao longo do ano, por isso que eu digo que o mês de dezembro é um mês muito importante, porque é aquele mês em que nós temos já uma noção de toda a renda do ano e a estrutura de despesas que a gente tem, para saber aproximadamente quanto que seria este 6% ali, ou 8% que eu posso doar. Mas também há uma oportunidade de fazer a doação diretamente na declaração de imposto de renda. Então, quem durante o ano não fez a doação, até o mês de dezembro, ainda pode, ao fazer a entrega da declaração lá no ano seguinte, normalmente nos meses de março e abril, pode destinar uma parte do seu imposto para criança, adolescente e idoso. A diferença é que, ao longo do ano, ela pode escolher o projeto ou a instituição, os fundos, enfim. E na declaração de imposto de renda, ela pode destinar até 3% para criança e adolescente e mais 3% para o idoso, isso com base em 2022, porque pode haver mudança. Então, ela pode doar, mas ela não pode escolher a instituição, ela só pode escolher o município. Essa é a diferença. Eu acho muito bom isso que o Ivanir está falando aqui, quando ele fala muito em idoso, que idoso não é que eu queira jogar a meu favor, não, mas é brincadeira apenas. Eu perguntei sobre MEI e gostaria de saber também, Ivanir, agora uma pergunta minha também. Qualquer barzinho, qualquer coisa assim, está inscrito no MEI ou pode declarar imposto de renda? Vamos, dá para fazer um programa só sobre MEI, mas vamos falar. Podemos sim, quem é um barzinho, por exemplo, e o seu proprietário, ele fature até R$ 6.750,00 por mês, ou R$ 81.000,00 por ano, ele pode ser MEI e regularizar a sua situação. Mas a pessoa física do empresário, o dono daquela empresa, pode fazer a sua declaração e aí fazer a doação. Ah, pode então, quer dizer que... O proprietário do MEI pode. Ah, é? Sim. Pode isso também, Ivan? Pode também. Temos aqui a pergunta do senhor Joaquim. Como posso saber, se ainda neste ano, quando poderei, se ainda não fiz, minha declaração do imposto de renda? Por que todo, para que todo o valor seja aproveitado? Ah, muito bem. Ele quer saber, o senhor Joaquim quer saber, como ter uma noção do valor que pode doar ainda durante o ano, se ele ainda não fez a sua declaração, não é? Bom, senhor Joaquim, a minha sugestão é o seguinte. Pegue a sua declaração do ano anterior e dá uma comparada com a sua renda deste ano corrente. Renda e despesas. Desta forma, terá uma noção aproximada do valor destes 8%. Também pode pegar o programa do imposto de renda do ano anterior e muda ali os dados da sua renda, conforme a renda deste ano corrente e das suas despesas, já vai ter um valor bem mais aproximado do valor a ser doado. Essa é a minha sugestão. Ivanina Guerra dos Santos, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo e depois a gente volta, porque aqui é só o tempo de tomar um golinho d'água ou coisa parecida. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e eu hoje estou falando aqui com o diretor da Fortus Group, contador e mestre em economia, Evanira Guiardo Santos. E estamos tratando de problemas todos relativos aos descontos do imposto de renda que são doados, ou doações ao imposto de renda para que as pessoas realmente utilizem um pouco mais. A pergunta agora é do Eliseu, e ele quer saber o seguinte, doutor Evanira, para quem posso fazer a doação? Existe algum local em que encontre essas ONGs ou projetos? Excelente, excelente. Essa é uma pergunta muito comum e que muitas pessoas desejam saber. Quero doar, gostei aqui da proposta de destinar uma parte daquilo que eu já vou pagar de imposto para alguém. Então, onde encontrar esses projetos, essas instituições? Bom, é muito comum nos dias de hoje, felizmente, está se tornando mais corriqueiro, corriqueira a divulgação de projetos sociais, de ONGs, não é? Mas eu vou trazer aqui um exemplo para os porto-alegrenses, isso serve para as regiões, para todos os municípios. Os municípios, em geral, eles dispõem de uma lista aqui em Porto Alegre, é possível achar lá no site, doações, doacois, no caso, sem o Cedilha e o tio, .prefeitura.poa.br, doações.prefeitura.poa.br, lá nós temos diversos projetos, como no fundo do idoso, nós temos 28 projetos, Machado, 28 projetos. E veja, por FUN Criança, nós temos 92. Bárbaro. Então, é possível a pessoa entrar projeto a projeto, ver o valor que pode ser destinado, ali tem as orientações de como fazer essa destinação. Neste site também tem ali toda uma parte de prestação de contas de transparência, não é? Então, doações.prefeitura.poa.br, e lá você encontrará, então, aqui uma centena, mais 120, exatamente, 120 projetos que pode destinar. Que coisa, então, não precisa o senhor ficar arranjando desculpa aqui, ali, assim, tem 120 projetos ali que pode doar. Entre eles, as do idoso. Não, estou brincando. Idoso e jovens. A dona Patrícia quer saber o seguinte, doutora. Até quando posso doar? Se não fizer agora, antes do final do ano, tenho outra forma de doar? Aquilo que vínhamos falando, Patrícia. Então, sim, é possível. Quem não fizer a doação diretamente a uma instituição, a um fundo, a um programa, um projeto aprovado, poderá ainda destinar uma parte do seu imposto de renda devido, lembrando sempre, para quem faz a declaração pelo modelo completo. Lá na entrega da sua declaração de imposto de renda anual. Mas, naquele caso, com as regras de 22, destina 3% para criança e adolescente e mais 3% para o fundo do idoso. Então, 6% diretamente, neste caso, só pode definir o município. Não poderá escolher para qual instituição vai fazer aquela doação. Esta aqui é a grande diferença. Mas, quem perder o prazo agora de dezembro, pode ficar tranquilo, que ainda pode doar e destinar 6% do seu imposto devido lá em março, abril, quando fizer a declaração referente a este ano de 2022. O nosso programa hoje está tratando de direito comercial, e estou conversando aqui com o mestre em Economia, doutor Evanira Guiardo Santos. Pergunta agora é do senhor Aristeu. Ele quer saber, qualquer empresa pode fazer doação, e como saber qual o valor que eu posso doar? Mesmo que já tenha repetido, por favor. Não, mas sempre é importante. Em primeiro lugar, sim, qualquer empresa, qualquer pessoa pode fazer uma doação. A diferença é o incentivo fiscal, que neste caso são as empresas, que são optantes da tributação pelo lucro real, optante ou obrigatório, pelo lucro real, que neste caso pode destinar 4% do seu faturamento para esses projetos. No caso, eu oriento que sempre, se tiver dúvida, procure o seu contador, porque uma empresa do lucro real sempre vai ter um contador. E ele é a pessoa que poderá lhe dar um valor bem aproximado desse limite para fazer o aproveitamento fiscal deste imposto de renda que a empresa pagaria, no caso vai destinar para alguma instituição o projeto. Que coisa boa isso, não é? A dona Eracilda, ela quer saber o seguinte, daria para citar algumas instituições que são favorecidas com essas doações? Pode citar ou não, Ivanir? Posso, posso, apesar de nós termos já dito que temos mais de 120 só da criança e adolescente e do idoso. Temos muitos outros projetos. Se me permite, eu trouxe uma lista aqui. Nós temos projetos aqui, Instituto Pró-Saúde, Lar da Amizade, Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, Lar Maria de Nazaré, Amparo Santa Cruz, Banco de Alimentos, Asilo Padre Cacique, muito conhecido, Associação de Cegos e Braile, Hospital Espírita, muito necessitado, Parceiros Voluntários, Instituto do Câncer, Casa Menino Jesus de Praga, todos com projetos aí inscritos. E eu trago um aqui que eu tenho um apreço muito especial, que é o Instituto Social Pertence, que auxilia jovens e adultos com necessidades especiais, que é o Vitor e a Sarita, muito queridos, e tem projetos aprovados que, então, o Instituto Social Pertence. Está aí uma outra instituição que a gente traz como exemplo. O Instituto Social Pertence realmente é uma coisa maravilhosa. Ele é um instituto que trata, eu acho que desde as crianças até os adultos. Jovens e adultos com necessidades intelectuais. Que coisa séria. Eu acho que o Instituto Pertence uma coisa maravilhosa. E agora, duas mãos aqui para o Evanir também, e vamos juntos trabalhar pelo Instituto Pertence. A pergunta agora é do Amadeu. Como saber se essa instituição que vou doar é séria e vai usar o valor de forma correta? Quer saber o Amadeu, Evanir. Ótimo, Amadeu. E se este, eu acho que é um dos principais motivos que algumas pessoas puxam o freio de mão na hora de fazer a doação. Mas eu quero esclarecer, eu que faço prestação de contas de alguns projetos, digo o seguinte. Desde a montagem do projeto, porque um projeto para estar lá listado como projeto aprovado, ele passa por uma série de requisitos. Então, essa instituição é avaliada desde o início. Depois, durante a execução do projeto, ele tem que juntar toda a documentação e fazer uma prestação de contas. Tem um portal da transparência, onde é possível ver toda a destinação daqueles recursos. Mas, Amadeu, a principal dica que eu dou é a seguinte. Escolher uma instituição ou projeto, visite essa instituição, este projeto, conheça, veja com os olhos o resultado da sua doação. Acho que essa é a principal dica. Pois é. Não tem dica melhor do que essa. Vai lá, vai conhecer, vê o trabalho deles, veja exatamente o que eles fazem. É isso, não é? Exatamente. Eu, quando falo do Instituto Pertence, eu falo com um certo conhecimento de causa, porque tem uma sobrinha minha que tem síndrome de Down e que usa lá o Instituto Pertence. Que bom, não é? O tratamento deles é maravilhoso. É, não é? Muito carinhoso, muito humano, muito acolhedor. É verdade. Temos aqui a pergunta do Paulo. Ele diz o seguinte. Somente quem faz a declaração completa pode fazer doação para ONGs e projetos? Pode, Ivanê? Qualquer pessoa pode fazer a doação. E essa que é a grande mensagem. A gente sabe que, num país carente como o nosso, carente de recursos, principalmente as prefeituras, lá no município é onde a gente percebe a carência efetiva, não é? Então, assim, qualquer pessoa física ou jurídica pode fazer doações. A questão toda está no incentivo fiscal, que apenas alguns grupos podem, que são as pessoas físicas que fazem a declaração pelo modelo completo e pagam o imposto de renda, e as pessoas jurídicas que fazem a entrega pelo lucro real. Então, essa é a grande diferença, mas qualquer pessoa física ou jurídica pode, e eu com muita satisfação digo, faça a doação. Vai estar auxiliando a sua comunidade. Pois é. Não, e realmente quem tem imposto a pagar, fora as grandes empresas que também doam, claro que doam, eu acho que a pessoa que tem um imposto a pagar... Não é um custo a mais. Claro, não. Ele vai apenas separar, ao invés de pagar para o governo federal, ir para o caixa único do governo que vai fazer a destinação, que ele definir, você tem o poder de decisão sobre uma pequena parcela do seu imposto. E por que não deixar aqui na sua comunidade um projeto que às vezes volta para você mesmo? Pois é, e isso realmente é muito melhor que se faça isso do que está doando aí. Bom, as doações, essa relação que você leu aí, Ivanil, pode ser... As pessoas têm acesso a esse tipo de resposta aí? O número de entidades, de coisas que podem fazer? Sim, sim, sim. Todos os órgãos municipais de assistência social, os municípios em geral de assistência social, elas têm essa listagem. O que varia é o local de divulgação para fazer essa doação. Todos esses projetos, eles são pré-aprovados, essas instituições, junto aos municípios ou programas. Temos o Programa Nacional da Cultura, nós temos a Lei Rouanet, não é? Que de incentivo à cultura, do desporto. Nós temos programas voltados para a área da saúde, com atendimento oncológico, por exemplo. Então, todos esses projetos pré-aprovados. Quem tiver dúvida, o nosso Conselho de Contabilidade, ele tem uma campanha muito bonita também. O nosso Governo do Estado do Rio Grande do Sul, também, na época do imposto de renda, desenvolve muitas campanhas de destinação, o destino certo. Então, tem várias formas de encontrar os locais. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou do direito comercial. Eu conversei aqui, com muito prazer, com o Evanira Guiardo Santos, que é diretor do Grupo Fortos, e contador e mestre em economia. Lembrando a vocês que eu estarei de volta amanhã para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. E aí E aí E aí Tchau, tchau.